E aí, expliquei! Tudo bom? Tudo! Bom, hoje nós estamos aqui operando esse O500 RSD DoubleTec Camacol Transporte. Estamos indo aqui em direção a Benguela. Saímos de Luanda por volta de nove e pouca da manhã. Agora são dez para uma. Esse carro aqui é excelente. Com vários sistemas de segurança, como o controle de estabilidade, que é o ESP. Tem o ASR, que é o controle de tração. E ainda o ABS, né? Que é o sistema anti-bloqueio de rodas. Mas é um carro totalmente excelente de dirigir. Entendeu? Nós aqui... Na Macon chegou cinco carros iguais a esse. E em breve eles estarão rodando de fato, né? Por enquanto estamos ainda fazendo testes, né? Peliminares. Nós estamos levando esse carro em uma outra província, que é Benguela. E depois, posteriormente, Lubango. Hoje... É... No caso, amanhã, né? Hoje iremos a Benguela. Amanhã continuamos. Seguimos a Lubango. A gente vai fazer toda... Toda a logística de... De altura, dimensões do veículo. E, de certa forma, propagar, né? Que eu vejo pela... Os carros de passeio que passam por nós aqui. Na... Na rodovia. E eles ficam admirados. Eles ficam olhando assim. Nossa, que onde bonito! Algumas... Quando a gente parou ali atrás... Na... Na portagem, no pedágio aqui... As pessoas... Nos pararam... É... E falaram que, poxa... Nunca vi um ônibus desse... Nessa tecnologia... Nessa beleza... Aqui em Angola. Tá sendo inédito, tá? Isso que é... Que legal. E eu tô aproveitando pra... Também... Operar um pouco do carro. Sentir o carro um pouco, né? Pra quem não... Havia controvérsia no Brasil. O pessoal que me conhece já sabe aí... A história. Então aí, ó. O Double Deck. Na África. O Morvic. Express, do Alentino. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Tá ali. Beleza. Então, a... As empresas em geral aí... A... A Morvic. A Angola Real. A SGO. Como a Macom. É... A maioria delas visam... A... A diminuição de acidentes. Eu tenho visto muito carro dessas empresas aí. Que eu citei. Passaram... Os motoristas passaram com o cinto de segurança. Isso é legal. Então, o Chefe Tolentino, quem tá filmando, gostou bastante do carro. Isso aí. Gostou bastante do carro. É... Cuidado. Esse cara aqui tem... Tem comparação. Tem comparação, né? Exato. Os Yashin. São bons. Inclusive, os automáticos. Nós fizemos... Treinamento automático. Aqueles carros automáticos para os motoristas. Em relação aos carros manuais. Né? De setor. Pô... O automático já é... Show de bola, né? Mas esse aqui, mesmo sendo... É um carro de câmbio manual... Ainda supera muito mais... Muito mais. O termo de conforto... Do que o outro, né? Mas esse aqui, na verdade, ele veio nesse propósito, né? O propósito de ser um... É... Melhor. Melhor. De ser um diferencial pros motoristas. Ou melhor, pros clientes. Pros motoristas e pros clientes também, né? De alto padrão aqui. Considerados de alto padrão. É isso aí. Somos nós aí. Mostra um pouco das estradas aí. Estamos aí na... Na rodovia... Luanda-Benguela. O trecho Luanda-Sumbe. Primeiro nós passamos pelo Sul. E depois... Até depois chegarmos em Benguela. Esse trecho aqui, né? Tranquilo. Né? Mas... Termo de largura da via. Né? A via... A via, ela é... Bem mais tranquila. Tempo de largura e tal. Mas... Tu sume pra lá. As coisas começam a apertar um pouco. As coisas começam a apertar um pouco. As coisas começam a apertar um pouco. Um pouco aqui. Tive que dar uma pequena correção. Doente. Porque... Eu dava de sexta marcha. Dava de sexta marcha. Joguei o travão... Do... Do segundo estágio. O travão de montanha. Só que mesmo assim... Não segurou o que eu precisava. Aí eu tive que... Recorrer a uma marcha... Menor. Ou seja... Uma marcha com maior rotação. Mesmo assim... Nós tive que fazer uma pequena correção... Na... Mas coisa mínima. O chinês parou pra conversar no telefone. É. Mas... Com um pouco do veículo na rua. Um abraço. É isso aí. Um abraço.